Música Fazendo das fotos dos filhos, um presente para os pais. Este é o assunto do Paraná Mais Negócios de hoje. Música Um fotógrafo de Curitiba consegue agregar valor ao seu trabalho criando lembranças com fotos de crianças. Segundo ele, os produtos usados principalmente pelas escolas para presentear os pais acabam dando outras oportunidades de trabalho para o profissional. Ele vai brincando, conquistando a confiança das crianças e aos poucos consegue as mais lindas expressões. Música Luiz Cavalli é um fotógrafo especializado em crianças. O ex-bancário, que tinha fotografia como um hobby, em 99 decidiu largar um emprego estável para se dedicar a essa arte. Ele ainda procurava um nicho, uma oportunidade, quando fez essa lembrança para uma escola. Ele percebeu que transformar as fotos dos filhos em lembranças poderia ser um bom negócio e começou a criar novos produtos. Tem pingente com foto, porta-baralho, mousepad e até canecas. Uma imagem que fica o resto da vida. Uma lembrança permanente é útil e é uma delícia exibir os filhos nas lembranças. Tanto nos books, a casa fica cheia de foto. As lembranças criadas pelo fotógrafo acabaram dando oportunidade para que ele entrasse nas escolas e conquistasse também os pais das crianças, que começaram a contratá-lo para fotografar festas e para produzir o book dos filhos. Os pedidos foram tantos que ele acabou se especializando em fotos de crianças. Além de books diferenciados, ele também produz álbuns especiais para festas de aniversário. Apesar da garantia de que a foto de um filho sempre vai agradar os pais, o profissional diz que atuar neste ramo exige muito mais do que talento para fotografia. A gente tem que tirar o que a gente tem de criança de dentro, né? E brincar, brincar muito com a criançada e gostar, ter paixão. Eu sou apaixonado, veja só, eu sou apaixonado por criança e eu sou apaixonado pelo meu trabalho, pela fotografia. O contato com o fotógrafo pode ser feito pelo telefone 3357 9850 em Curitiba ou no site www.fotografialuizcavale.com.br. Obrigado.